Let's go. Conectando. Tem muita gente? Ao vivo. 15 por enquanto, mas já a gente está ao vivo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos alunos. Satisfação de estar com vocês, alunos do oitavo ano. Professor Flávio aqui pela primeira vez com vocês. Essa terceira semana de aulas online, de aulas remotas e com a temática bem bacana para vocês. Mas de antemão, registrar aqui a minha saudade de todos vocês, aquela saudade de gritar para a quadra, aquele momento especial que a gente tem durante os nossos dias letivos de aula, presenciais. E é uma satisfação enorme de forma distante, mas de forma presente aqui com vocês, certo? A temática da nossa aula de hoje é voltada para algumas questões, principalmente posturais, durante os estudos de vocês em casa. Nós vamos ter a temática de orientações para estudo em casa e os sub-temas, cuidando da sua saúde. Local de estudo, postura confortável, sua saúde e alguns exercícios de alongamento. Esses exercícios, nós vamos ter o envio de alguns vídeos para vocês após a aula, começar com a tia Ana, com a tia Ju, para enviar para os grupos, para vocês realizarem esses exercícios de alongamento. Mas de antemão, nós vamos iniciar a nossa parte teórica, uma parte bem de observação de vocês, nessa temática que é super importante, já que estão em casa, já que estão estudando muito de forma online, essa forma remota, seja pelo celular ou pelo computador. Local de estudo, gente, isso é de suma importância. Já que estamos trabalhando de forma remota, em casa, quais são os cuidados que você precisa ter, certo? Primeiro deles, local com privacidade, sem distrações. É interessante que você fique em um local tranquilo, em um local onde você vai ter o mínimo de privacidade e o mínimo de distração possível, certo? Segundo... Segunda temática, temperatura agradável. Segundo sub-tema, é que você não fique em um local nem muito quente, nem muito frio. Aqui no nosso caso, no nosso estado, é ideal que você fique em um local arejado, janelas abertas, ventilador próximo a você, é super importante essa temperatura estar agradável, para que você não fique desconfortável. Terceiro ponto. No local de estudo, é interessante, super interessante, são os pontos mais importantes do local de estudo. que você esteja sentado, ou seja, você vai ficar sentado em uma cadeira e vai apoiar o seu celular, o seu computador, se estiver na mesa, ou notebook, em cima da mesa, certo? É interessante que seja de forma confortável, mas o principal, gente, evite ficar deitado. Não fiquem deitados estudando. É de suma importância você estar em uma cadeira e com o apoio de uma mesa, ok? Não fiquem deitados. Além de atrapalhar a visualização do que você vai estar assistindo, vai ficar desconfortável, você vai ficar querendo mudar de posição toda hora, tá certo? Fica numa postura a qual você vai ficar até o fim da sua aula, tá certo? E seja aula ou estudando, ok? Quarto ponto, uma boa luminosidade. É interessante sim que se não estude no escuro, gente. É interessante que tenha um local bem iluminado. Por isso, aquela questão de deixar o espaço, janelas abertas, deixa a luz entrar no local que você está estudando. Se for à noite, um local com luz bem bacana, tente deixar a luminosidade do aparelho que você esteja estudando, celular ou tela do computador ou notebook, moderada, não aumente demais a luminosidade. Isso vai causar problemas visuais, certo? Você vai cansar rápido. Não vai conseguir estudar por muito tempo olhando o aparelho a qual você esteja utilizando. E sempre, né, gente, lavar as mãos antes e depois das atividades. Seja usando álcool 70 ou água e sabão. E aí, um resumozinho dessa nossa primeira parte, ó. Um local onde você vai ficar sentado, com privacidade, sem distração, uma mesa para apoiar o seu aparelho, qualquer ele que você esteja utilizando, celular, computador de mesa, e fazer sua sepsia, né? Mesmo que esteja em casa, sempre importante fazer o uso do álcool 70% ou, mais usual e mais barato, água e sabão, certo? Segundo slidezinho, segunda temática, é a postura. Nesse momento, é de suma importância a gente observar, principalmente, a cabeça alinhada ao ombro. Não deixe seu ombro muito caído. É importante que seus ombros estejam sempre alinhados. Também evitar de ficar com ele lateralizado, né? Causando escoliose. E nem esse movimentozinho à frente, que é a cifose excessiva. Então, o ombro, ele vai estar alinhado e a cabeça também, certo? Evitar também de deixar a cabeça desalinhada. Super importante isso quando você vai estudar com o celular. Tem que deixar o celular alinhado à sua visão frontal. Não fique de lado. Por isso, gente, é importantíssimo, vou reforçar bastante, é importantíssimo estar sentado durante as aulas, durante os estudos, para que você mantenha uma boa curvatura da sua coluna e um bom alinhamento muscular, ok? Então, a gente vai iniciando aqui na cabeça, postura inicial, né? Regular sempre o brilho e o contraste do monitor. Não deixar demasiadamente elevado. Posteriormente, eu venho para o alinhamento dos ombros e já encaixo com o quadril. A linha do ombro, ela tem que ser na mesma linha do quadril. Para isso, eu vou ter que elevar o meu tronco. Não deixe o seu ombro alinhado com a sua colcha. Você vai ficar com uma má postura, vai causar dores, não vai conseguir estudar por muito tempo, posteriormente vai sentir dores e não vai conseguir executar as suas atividades diárias corretamente, certo? Cabeça, ombros e quadril alinhado. Próxima postura, né? Eu venho aqui para o cotovelo. Se a sua cadeira não tem suporte de descanso, é interessante que ainda mais a atenção é redobrada nesse momento. Porque o põe vai estar apoiado na mesa, aqui a mãozinha no mouse, ou teclado, ou no celular. A mão, ela vai ter que estar alinhada com o cotovelo. Como não vai ter o suporte, esse cotovelo tem a tendência de cair. Então, mais do que nunca, o mais importante nessa questão postural é a questão dos ombros. Os ombros vão ser de fundamental importância. Então, eles vão ter que estar sempre alinhados para que eu possa elevar o cotovelo e deixar o põe bem firme. Seguindo o nosso alinhamento, cabeça, ombros alinhados, quadril alinhado junto com cabeça e ombro. Vem a postura das mãos. Posteriormente, quadril com o seu joelho. Gente, o quadril deve estar bem alinhado com o seu joelho. Por isso, a postura sentada. Evitar de ficar esparramado na cadeira. Se eu ficar esparramado na cadeira, eu vou comprometer toda a minha postura de tronco. Por último, a gente vai lá para o pé. Posso colocar um apoio na parte anterior do pé, embaixo do dedão? Pode. O pé dele aqui não está totalmente apoiado no chão. Tem um apoiozinho no antepé. Para que serve isso, gente? para melhorar o retorno venoso. Resumindo, de forma bem simples, para vocês entenderem, para fazer com que a circulação do retorno venoso seja mais facilitada. Só essa questãozinha da pontinha do pé elevada. Isso vai fazer com que suas pernas não fiquem dormentes. Nem os seus braços, nem o seu punho. Se você sentir que está dormente, braço, sentiu a dormência, sentiu a dormência nos dois braços, sentiu a dormência nas pernas, nos pés, é sinal de que, principalmente, o teu pé está mal apoiado. Certo? Posicionar o pé. Com elevaçãozinha frontal, se não puder. Pode ser até você colocar uma chinela e você colocar só a parte do antepé na chinela. Ele fica elevado e você consegue fazer a postura do antepé lá em cima. Tá certo? Resumindo, gente, cabeça, ombro e quadril numa linha só. Cabeça, ombro e quadril numa linha só. Do quadril, você observa o seu joelho. Sempre o joelho também na linha do quadril e os pés também alinhados na largura dos ombros. Gente, não deixa muito juntinho, não. Pé com as pernas. Deixa afastado os pés. Não coloca muito junto porque você vai ter pouco equilíbrio e você vai ficar balançando. Faz uma base lá no solo. Mantém esses pés afastados. Mantém os joelhos afastados. Pelo menos um palmo. E o quadril encaixado. Na sequência de ombro e cabeça. Pra resumir, gente, tente preferir ambientes neutros, com superfícies, ou seja, com chão, que não seja tão refletivo da luz. Ou seja, se a luz está do ambiente, está forte, se o chão vai refletir, vai implicar essa luz no seu rosto. Você vai ficar com uma má postura e não vai conseguir ficar por muito tempo nessa postura. terceiro ponto, galera. Sua saúde. Sua saúde é muito importante nesse processo. Por quê? Você vai ter que manter os mesmos hábitos que você tinha quando você estava em aulas normais. Certo? Vamos hidratar com frequência. Ou seja, vamos beber água de forma natural. Esses momentos, a gente tem um grande problema que em casa a gente vai sentir pouca sede. Então, qual é a primeira dica? Não deixe sentir sede. Sempre esteja com uma garrafinha próxima a você. Eu estou aqui com o meu copinho. Se hidrate com frequência. Certo? Não deixe pra beber água só quando sentir sede. A água é muito importante nesse momento. Se manter hidratado mesmo que você não esteja em atividades extras fora de casa nas atividades físicas de forma mais intensa. Em breve vai ter que chegar alguns vídeos pra vocês pra fazer atividade física com a família. Tá certo? A alimentação. Vocês que estão agora aqui já se alimentaram no almoço. Estão agora nessa aula pós-almoço. Já estão alimentados. Se for seguir estudando vai ter o lanchezinho da tarde. Para pra dar um... Pra fazer a sua refeição. Não faz a refeição junto com o equipamento. junto com o momento de estudo. Dá uma pausazinha de 10 minutos. Faz a sua refeição. Volta pra estudar. Tá certo? Pausa o vídeo. Pausa as suas anotações. Estudou ali duas horas. Dá uma paradinha de 10 minutos. Na frente vai ter as questões dos exercícios de alongamento também. A cada momento de estudo e pausa de estudo que você fizer. Então, faça as suas refeições no seu horário de sempre. Não deixe de se alimentar. Tá certo? É importantíssimo manter o padrão de ingestão de água e refeição. Terceiro ponto. Faça pausas. Se ficar sentado por períodos longos alongue-se. Então, é de fundamental importância. Vai ser nosso próximo tópico. Serão os exercícios de alongamento que vocês vão fazer diariamente, gente. Alongamento pode fazer de forma ininterrupta. Tá certo? que é justamente nosso próximo slide. São os exercícios de alongamento. Professor, posso fazer antes? Posso fazer durante? Posso dar uma pausa e fazer? Posso fazer quando terminar? Pode. Escolhe dois ou três exercícios e independente do momento você pode realizar os alongamentos. Quero iniciar antes das aulas fazer alguns exercícios de alongamento. Posso? Pode. Sentado mesmo na sua postura esse nosso primeiro alongamento já pode ser executado. Você vai entrelaçar os dedos dedinhos das mãos vai estender o braço completo vai jogar lá em cima e vai contar 15 segundos. Esse alongamento como já falei pode ser sentado, gente. Não precisa ficar em pé não precisa sair da postura que a gente já fez o estudo lá no primeiro no segundo slide. Ele pode ser feito sentado pode ser feito sentado e lembrar o tempo de execução 15 segundos realizar por 15 segundos bater os 15 segundos a gente já pode mudar para outro exercício de alongamento. Nesse slide a gente tem em torno de 8 exercícios no vídeo que eu vou mandar para vocês tem mais uma sequência de 8 a 10 exercícios então dá para você exemplificar mudar bastante a sequência de exercícios e a área que você vai trabalhar é importantíssimo a gente dar ênfase aos membros superiores certo? Principalmente o pescoço vou já chegar lá no alongamento do pescoço a priori esse segundo alongamento também pode ser executado sentado gente mãos entrelaçadas vai jogar a frente vai contar 15 segundos esses alongamentos são importantíssimos para os membros superiores você vai trabalhar bem os braços e o ombro e a postura do pescoço terceiro alongamento gente é o cotovelozinho são alongamentos simples não tem nada de malabarismo dá para todo mundo executar repassa também esses alongamentos para a família ok mantém a postura de 15 segundos rápido que é só para exemplificar o movimento para vocês gente a gente chegou no pescoço pescoço é de fundamental importância mantém o tronco alinhado faz a pressão leve não precisa puxar muito forte 15 segundos e aí o seu pescoço vai estar relaxado seja qual for o momento do seu estudo antes durante a aula ou depois os punhos os punhos também são de fundamental importância são pequenos músculos que encaixam o seu antebraço com o punho então a gente tem que fortalecer bastante alongar bastante os movimentos rotacionais no sentido horário no sentido anti-horário faz por 15 segundos e você tem um padrãozinho de alongamento feito no seu músculo vai deixar ele preparado para a sua atividade de longa duração esse sexto exercício é a pontinha dos dedos tocando lá na pontinha dos pés esse vai trabalhar muito bem os exercícios das suas costas é bem básico também a gente sempre faz nossas aulas o sétimo exercício é o alinhamento do quadril também super básico vai estar no vídeo também esse e o último exercício de alongamento também pescocinho para frente não esquece sempre mantém a postura pode fazer a maioria sentado 15 segundos de execução chama a família para fazer também no nosso próximo vídeo nossa próxima aula vai ter o vídeo de exercícios para vocês fazerem com os pais além dos alongamentos vai ter o outro vídeo com exercícios a gente vai estar mandando para vocês então só revisando aqui a questão da postura gente vou ter que ir para o segundo slide para não deixar nenhum tipo de dúvida cabeça alinhada com os ombros esses ombros não devem estar cifóticos nessa postura de cifose ombrinho à frente não deixa cair não fica deitado na mesa mantém ele alinhado mantém a cabeça alinhada descer para o ombro vou direto para o quadril ombro alinhado com o quadril coloco a mão na frente se não tiver apoio dos braços eu vou tentar reforçar esse alinhamento dos ombros para que minhas mãos fiquem mais livres e menos sobrecarregadas dessa atividade depois encaminho para o quadril junto com o joelho essa postura também de fundamental importância porque para evitar os formigamentos a má circulação sanguínea vai fazer com que você se sinta desconfortável e finalmente a última postura a cadeira sentada é o antepé apoiado com algum apoiozinho embaixo dele alguma coisa embaixo do dedão tá certo um apoiozinho leve de 2, 3 centímetros se não tiver não tem problema pode deixar o pé todinho no chão que vai dar certo também essa postura só para facilitar mais ainda a questão da sua circulação de membros inferiores no caso de você ficar muito tempo sentado não esquecer também de regular o brilho não deixa muito brilhoso não deixa com muito contraste vai forçar muito a sua visão e você vai conseguir ficar pouco tempo na sua atividade certo evitar também os ambientes reflexivos ou seja os ambientes que você o seu chão cause muita luminosidade vai atrapalhar a sua visão também vai cansar rápido você vai sentir se fadigado mais rapidamente ok relembrando também a questão da hidratação beba água com frequência se hidrate deixe um copinho perto do seu local de estudo deixe a sua garrafinha faça as suas refeições no horário normal dá uma pausazinha 5 a 10 minutos volta para as suas atividades de estudo seja assistir a aula ou estudar o conteúdo que foi aplicado para você realiza os alongamentos vai um vídeo explicativo vai um vídeo de atividades certo gente e a gente encerra por aqui a nossa aula nosso primeiro bloco de atividades foi uma honra estar aqui com vocês vou abrir agora a questão para perguntas Tiana se tiver alguma pergunta pode enviar que a gente faz a resposta aqui agora Oi Flávio por enquanto a gente não tem pergunta não tá tudo ok por aqui ai a tia Ju tá certo tia Ju a dupla dinâmica então gente daqui não tem dúvida eu vou me despedindo deixar uma mensagenzinha para vocês tá certo fique atento aos sentimentos e emoções se precisar peça ajuda aqui vai um abraço virtual do tio Flávio vocês não sabem a saudade que nós estamos de vocês todos os professores saudade da quadra saudade daquela gritaria gostosa todas as tardes saudade de chamar vocês para a quadra que breve 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 nós estaremos de volta cada dia que passa mais menos um dia e a gente vai estar aqui com vocês essas semanas de aulas virtuais semanas de aulas remotas façam as atividades também teóricas se tiver dúvida repassa para as meninas tá certo estamos aqui com vocês mais um abração virtual e até a próxima pessoal tchau tchau obrigado queria lembrar a galerinha que está aqui online de deixar a sua presença no chat né e a galera que está assistindo no YouTube anotem o código dessa aula para poder garantir a presença de vocês viu a nosso código de hoje é 8ES03 vou repetir o nosso código de hoje 8ES03 até mais galera exagerado Obrigado.